Eu estou aqui representando a Organização do Brasil Gostava que vocês tenham se sentindo agora Que o marido verde e amarelo É rosa, agradecendo também Aos italianos que nos receberam bem Nos receberam com carinho Eu quero ser uma coisa em vocês Independente de qualquer coisa, independente de qualquer lugar no mundo Tem uma fortaleza que ele sempre estará com a gente O nome dessa fortaleza é do Senhor Jesus Cristo E o que ela sabe para nós Se nós estamos aqui em nome, não vai ser Toda a honra, toda a glória Alguém dos grãos Et ano eu olhei bem Adelante-me, adoante-me, adoante-me Você pensa assimDr. Alan eou Eu sei que desse jeito Essa coisa acontece dominante Sou a tig니다 que me faz, que me faz mal Na vida azul, você me oferece Pois eu tenho que me morrer Vem viver, vem viver, vem viver Vem viver, vem viver Desenvolvido Subacaxa da Ramaziana 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 A CIDADE NO BRASIL